Tchau, tchau. Tem uma tomorrinha, viu? Reperta aí, ó. Não, aperta aí. Não. Não. Tá, que é dói, meu irmão. Tá, que é dói. Tá, que é dói. Tá, que é dói. Tá, que é dói. Leandro, olha. Leandro, olha. Leandro, olha. Não, aperta. Maui, 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 Maui. Maui, Maui, Maui. Vamos, pearl 기�o. É só fazer a coda. Ele calma e abre-me um fãs! E o único carro é esse que me está. Calma aí. Calma aí. Calma aí.